bebê você tá tudo de roupa de praia mais linda minha mãe que coisa mais linda de praieiro olha o carrinho da pessoa tem sapo e peixe e agora aqueles aqueles rapazes que vende assim no parque toda boa pendurada de balde e água e mochila aqui tá dizendo domínio agora pessoal vai ver se eu vou piscina e chegamos até o que a gente está hospedado pela piscina de correnteza nesse hotel como esperando na porta do portão né a brate de nada chegamos os farofeiros do clube me abelos me abelos eu vou deixar você minha é tudo muito tranquilo nesse almoço olha aí estamos aqui para ver o finalzinho do pôr do sol é e o flag do u.s.a sabe que horas são gente são oito da noite hora de dormir pessoal você já engatiu tudo em gatinho para todo mundo ver como que você tá esperto vai pega a gente no papel oh oh olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá eu quero fazer ou talvez o de velho tá onde vai você é morta já olha a gente tem que ela já fez louca se comprou na loja de um dólar muito legal Se você não ir para o Dollar Tree é legal Vai lá Vamos dar tchau para todo mundo, Ben? Vamos dar? Tchau O dia hoje foi muito legal E beijo me preparou comigo Se é novo, vem ver nossos vídeos E cada dia a gente tem um novo vídeo E cada dia a gente vai para um diferente lugar É mesmo, né, filha? A gente vai divertir muito com vocês Um beijo por Deus Um beijo para a família